Pera aí galera, vocês tão filmando quando eu tô permitindo, você tem que ir a unizone, filmar, é alegre, e se o velho. Vem, vem pra cá seu, seu cachorro, você é muito curro. Você prova. Vai falar pra seu pai. Chame seu pai pra você ver se eu não faço um cachorro quente de você. Eu limite você na cadeia. Tá brincando. Você pegou meu almoço semana passada, faz o que? Eu sou ladrão, você prova. Tu levou pro homem? Essa pergunta dói aqui no meu coração. Deu, não foi? Ei, claro. Agora ele falou que você comeu no meio do caminho, quem tá mentindo é você aí. Como? A cara de mentira, você não nega, né pai? Você é muito curro. Quando eu quero beber é porque no exército não pode beber. Eu vou pro mato beber escondido e tipo queimado pra tirar o bafo de gachaça. Tem uns filha da puta aqui que tá bebendo escondido. Eu tô doido pra saber quem foi. Encontrei dois litros vazio ali. E se eu descobrir quem foi de vocês aí, vai passar sete de amarrada ali, ó. No pé do cavalo. Quer dizer, no pau do cavalo. Eu vou tirar logo o meu da rétia e vou caguetar. Quem tava bebendo tava com roupa de exército. Ai, Ciro. O patrão pegou bebendo aí, véi. Tem alguém bebendo aí, véi. É, tem alguém bebendo, sim. E por que você tava bebendo? Eu bebendo que dia, rapaz. Você é maluco, é? Ele falou que tinha alguém bebendo. Eu só lembrei de você, véi. Não, mas isso só deu aqui dentro, é? Tem um neguinho na volta aí que você tem bebendo dele. Pergunta a ele. Porra, é mesmo. Você não bebe, não? Não bebo, não. Só como cofaria, só. Vamos ver com ele. Nenhum tasquinho? Mas agora, se você parar pra pensar, essa fala não tem nada a ver, né? Comendo só cofaria. O que é que tem a ver, ó? É. Eu vi que o neguinho tava ali atrás bebendo. E ele não tava bebendo coisa pouca, não. Tava com litrão, grandão, assim, ó. Bebendo ali. Mas eu não vou falar pra ninguém, porque depois quem vai ser errado sou eu. Ficar todo mundo contra mim aí. Eu não vi nada. Só vocês de casa é que sabem. Eu vou falar pra ninguém. Agora você vai ter que pegar de um por um. Quem tá de roupa de exército. E tirar o cuncumento. Sem nem quem vai tirar seus cuncumentos aí. Você já informa se dá pela metade. Olha aí. Eu tô preto assim, sabe o que é? Isso aqui é raiva. Mas quem tá mais preto que eu, tá bebendo mais. Que ele não me deu gole e eu escaldo logo. Minha função aqui é levar esse ferro. Tem que levar ferro até tupir. Ou pau até ajudar. Eu prefiro levar ferro, porque porra. Trabalho é o mais difícil. Rapaz, aqui eu vou fazer o que o cavalo fez com a égua. O quê? Fogo. Hoje eu te rezo, amanhã eu te ouro. Depois da manhã você vai a duro. Oxi. Você, é essa bosta que você tá fazendo em mim? Você diz que é cirurgião pra arte. É pra tá fazendo essa bosta. Eu vou fazer a obra subir. Ah, pois faça. Hoje eu te rezo, amanhã eu te ouro. Depois da manhã você vai pra ficar duro. Agora você botou pra rochar, viu? Agora tem que usar essa porra aí, senão vai perder efeito. Tem que usar essa já de primeira. É, tem que usar a firme. Não, mas aqui eu uso só. Ai, tô... O coronel mandou você limpar a granada, deixando um grau aí. Eu fiz isso com ele porque eu não gosto do desafio contra mim. E eu tenho pra mim que ele que tá bebendo escondido aqui, eu mato mesmo.